Restaurante Dona Maria aqui em Betim, tudo de bom que a gente tá aqui e agora é só apreciar, daqui a pouquinho chega a bebida pra gente. Então é isso aí galerinha, espero que vocês gostem desse vídeo, comentem e compartilhem que a gente tá aqui, o Ficarão do Pão José em Betim, um lugar muito especial, o Restaurante Dona Maria. Salve galerinha, nós estamos aqui de novo, mais uma vez, em Betim, Minas Gerais, saindo aqui da região central de Betim e indo para o bairro das Laranjeiras, olha só que um bar aqui, mas tá de boa. Então é isso aí, espero que vocês estejam curtindo aí essa série de vídeo. Mantenha-se a direita a 300 metros, será que esse GPS tá ensinando o caminho certo? Ou vou ter que desobedecer ele, como eu já fiz hoje. É GPS, faça o trabalho direito aí moça. 140 metros, faz ok? Tenha-se a direita. Em 500 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a rua Oswaldo Rodrigues Pereira, rua São Paulo. A segunda saída. Rotatória, cadê você, rotatória? Tô te procurando, rotatória. Galerinha, alguém de vocês aí além de mim já ficou perdido com essa moça de GPS? Eu tô seguindo essa mulher aqui, essa mulher tem hora que eu tenho que desobedecer, ela pode ver a coisa tá certa. Vamos ver. A segunda saída. A segunda saída. Vamos ver. A segunda saída. É. Saia da rotatória para a rua Oswaldo Rodrigues Pereira. Em 200 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Belo Horizonte. Vamos ver, moça. Vamos ver. Eu tô te seguindo. Tô confiando em você, viu? Agora vai virar direito. É. Dá sério, onde o GPS me levou. Segue reto, né? Fala. Fala, pai. O que é melhor é que eu não passe. Em 400 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na Avenida Belo Horizonte. Isso aí, moça. Até agora você tá fazendo esse papel bonito. Vamos ver. Qual que é que ela falou aí? Qual que é a orientação aqui? Segue reto. Segue reto. Saia da rotatória para a Avenida Belo Horizonte. Isso aí, moça. Em 600 metros, vire à direita na Rua Manaus. Ah, sim, moça. Agora sim. Você estudou direitinho, hein? Você estudou direitinho, hein, moça. Ah, tô gostando de ver. Mais ainda. Bora. 300 metros. Aí sim, eu tô gostando de ver. A menina agora estudou direitinho a parada aqui. Ele à direita na Rua Manaus. Quantos metros? Esse aqui. Será que é esse aqui? Esse aqui. Esse aqui? Continuem por um quilômetro. Que isso, moça. 1km ainda? Que isso? Você exagerou agora, né? Meu Deus. Vem que essa mulher vai me levar, gente? Vem que essa mulher vai me levar, gente? Vem que essa mulher vai me levar, gente? Vem que isso, mas isso precisa saber. Tchau, tchau. Galera, pode ser que tenha um caminho mais rápido que esse aqui, mas a parada é o seguinte, quando a gente não conhece um lugar, a gente recorre ao GPS e nem sempre o caminho indicado pelo GPS é o caminho melhor a ser feito, mas a gente consegue chegar no lugar que a gente quer. Então, vamos ver. Oi? 200 quilômetros da esquerda. Aí vai reto. Tem um delay no tempo das três quilômetros. O que eu fiz? Oi? É isso aí, conhecendo Betim de uma forma que pouca gente conhece. Olha aí. Aí sim. Aí um salve aí pra galera de Betim. Tem alguém de Betim aí? Tem alguém aí de Betim assistindo o canal de carona com José? Alguém de Belo Horizonte, contagem? Vire à esquerda na avenida Juiz Marco Túlio Isaac. Quantos metros que ela falou? Vire à esquerda? Vire à esquerda na avenida Juiz Marco Túlio Isaac. Fala moça. Fala moça. Continue na avenida Juiz Marco Túlio Isaac por três quilômetros. Turistando em Betim, Minas Gerais. É coisa boa, viu? Gente, vou falar pra vocês uma coisa. Você que é do canal viu durante muito tempo eu falando que eu iria começar a fazer coisas diferentes para o meu estar, meu bem estar emocional, meu bem estar, a minha saúde, buscando a minha liberdade. E vocês já perceberam, já fiz algumas viagens que vocês viram aí no canal para Rio Casca, Ponte Nova, Piedade de Ponte Nova, Viçosa, Piedade na Urucânia, Viçosa, São Miguel do Anta. Vocês presenciaram isso tudo que eu fiz aí no canal e muitas outras coisas que eu quero fazer ainda. E eu vou contar pra vocês. Não espere o melhor momento da sua vida pra você fazer as coisas, não. Cria o seu melhor momento, sabe? O melhor momento que tem pra você realizar os seus sonhos está aqui, aí, agora, da forma exatamente onde você está. Do jeito que você está é o jeito de você buscar os seus sonhos, certo? Eu sempre falo uma frase o seguinte, as coisas negativas da vida a gente não tem opção. entre vivê-las ou não. Quando vem, a gente tem que aceitar. Mas as coisas positivas, sim. Essas a gente tem o poder de decidir. Eu vou viver, eu vou viver intensamente da melhor forma possível, certo? 60. Então... É, dá 60. Então é isso aí. Aproveite o seu melhor momento agora pra você curtir tudo de bom que a vida te dá. Eu tenho certeza que quando você decidir fazer isso, você seguidor aí do canal, a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza disso. Acredita nisso que vai dar certo. Oi, fala mais alto. Câmera ali atrás. Como que está a orientação aí? Lá na frente. Lá na frente a gente vai fazer um retorno e voltar aqui. Não vai não. Já vai não. Vou virar à esquerda, mas não vai retornar não. Ah, tá. Aí nós já vamos pegar a tapajós. Aham. Então é isso aí. 850 metros. 850 metros. Vira à esquerda? Tá. Então vamos lá. Olha só a velocidade. Então é isso aí, meus queridos. Curudindo essa daqui, quanto tempo que falta? 600. 500. 500. Em 600 metros aqui? Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Tapajós. Não, porque eu vou botar para trazer esse monte aqui. É, né? Ah, é essa daqui. É. Isso aqui. Vire à esquerda na Avenida Tapajós e depois continue em frente para permanecer na Avenida Tapajós. Isso aí, moça. Isso aí. Toda vez que eu for viajar, você vai ser convidada. Até para a gente passar aqui ontem. Não. Você será. Continue em frente para permanecer na Avenida Tapajós. Não estou chegando, viu? Então, moça, na nossa próxima viagem, você vai ser convidada de novo. Aí sim, essa menina... Continue em Avenida Tapajós por um quilômetro e meio. Galerinha, então, nós já estamos aqui, praticamente aqui no bairro das Laranjeiras. Ah, me lembro daquela música bonita lá do Nando Reis. Nós estamos aqui na rua Tapajós, bairro das Laranjeiras, aqui em Betim, chegando no nosso destino. Espero que você tenha gostado desse passeio. Foi um passeio maravilhoso, um passeio curtinho, né? Mas é isso aí. Curtindo, vivendo adoidadamente da melhor forma possível. Vivendo adoidadamente no bom sentido, né? Com todos os juízes que a gente tem. Não é muito, mas é o que a gente tem. Com toda a responsabilidade também, que não é muita, mas é a que a gente tem. A gente está aqui. Olha só que montoeira de bagaça de fio caído aqui. Chegamos em casa. Aqui em casa, no nosso último dia de hospedagem aqui. Amanhã já estaremos de partida para Divi City. E é isso aí. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Aquele abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!